Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory. Hoje eu vim falar, finalmente, do desafio Livrada 2017, um desafio que eu tentei fazer ano passado, que até gravei vídeo, mas, como eu não editei, eu não postei aí pra vocês. Então, dessa vez, por favor, Thaís, vamos editar e colocar o vídeo aí pra vocês, tá bom? Esse Livrada é um canal que tem no YouTube, mas tem blog também, e todo ano o Yuri, ele coloca pra gente algumas categorias pra gente encontrar livros nessas categorias e ler. Normalmente, é pra gente sair da área de conforto, sabe? Esse ano, eu achei que o livro, que os tópicos, deu pra se adaptar bem mais com o tipo de livro que você já costuma ler. Não é nada tão surreal, assim, tão difícil, quanto foram nos anos anteriores ou no ano passado, que foi o primeiro que eu comecei a acompanhar. Então, vamos lá. São 15 tópicos, 15 categorias. Esse ano, eu quis tentar encaixar aqui dentro desses livros algumas coisas que eu me propus pra ler nesse ano de 2017. Um que é ler mais livros de autores brasileiros. Eu queria ler Ligia Fagundes Telles, esse ano também. Queria ler André Vianco, então acabei colocando aqui Os Miseráveis, que também é algo que eu queria ler muito. Queria ler José Saramago, mas aí sobrou, enfim. Mas o que eu consegui me propor pra ler aqui, nesse desafio, eu acabei inserindo, tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico desse desafio é vencedor do jabuti. No caso, tem que ser o livro vencedor, não o escritor que já tenha vencido aí um jabuti em algum ano. Vou acabar colocando aqui, em alguns lugares aqui, algumas sugestões de livros desse tópico e dos futuros tópicos aí também. E o que eu tiver achado de sugestão, eu vou colocar aqui em cima pra vocês darem uma olhada aí, quem sabe se interessar e procurar. Mas não é nada impossível assim que você não ache no Google ou no Wikipedia. Então, vencedor do jabuti. Eu escolhi pra ler As Meninas, da Ligia Fagundes Telles. Eu sei que esse livro é lindíssimo, que emociona muita gente e acabei colocando aí. Eu não lembro exatamente qual ano que ele venceu o jabuti, eu vou procurar e vou colocar aqui pra vocês. Mas ele sim foi um livro vencedor do prêmio jabuti. Segundo, livro japonês. Dessa vez deu pra eu tirar aqui da minha estante. O único japonês que eu tenho é esse daqui, que é Um Grito de Amor do Centro do Mundo, do Kiyoshi Katayama. Eu sei que esse livro é lindíssimo, eu sei que através desse livro parece que fizeram seriados, filmes e até um mangá. Falo que é uma coisa muito fofa, então esse ano eu leio esse daqui. Livro que explore o erotismo. Não tenho. Pecados da Casa dos Borges. Vai aparecer a fotinho aí pra vocês. Os Borges foram uma família, foi uma família, mas assim, bem erótica mesmo. E acho que se encaixa muito aqui. E eu tenho um projeto aí, que se eu gravar o filme, quando eu gravar um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês, e aí vocês acessam. É um projeto aí que é pra ler todos os livros que falam sobre os Borges e sobre os Tudors. E aí esse livro já vai se encaixar aí também, mesmo sendo ficção. Sempre tem alguma coisinha assim que pegaram do fundo histórico real e acabaram adaptando pra ficção. Então eu vou acabar lendo também. Baseado e pra esse projetinho meu aí também. Romã Cléfi. Romã Cléfi, o que que é? Quando você pega uma história verídica e pessoas verídicas que existem e acaba adaptando pra um livro num contexto como se fosse fictício. Ou você escreve histórias reais e troca nome de personagens. Ou você, como Revolução dos Bichos, que foi um exemplo aí que o próprio Uribeu, que você pega um contexto histórico e escreve como se fosse uma ficção. Mas aconteceu de verdade. Eu achei que eu tinha esse livro, mas quando eu fui ver eu não tinha, eu me confundi. Eu tenho um livro do escritor, ó, do John Krakauer. Eu tenho esse daqui, que é na Natureza Selvagem, mas ele não se encaixa. O que se encaixa nesse tópico é o Pé na Estrada, On The Road. Que o escritor escreve dele mesmo e de outros dois amigos. Enfim, é como se fosse ficção, mas não é. Foi história verídica mesmo, tá? Então eu vou procurar aí o On The Road pra ler. Agora temos um protagonista detestável. Esse daqui eu tive que jogar no Wikipedia pra achar. E eu acabei optando por ler, por ser brasileiro, o Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Que falam que é péssimo aqui o protagonista desse livro. Então vamos conhecer. Agora no sexto tópico eu tenho um livro triste. Eu ia ler aquele livro do Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você. Que eu tenho aqui e é emprestado, eu preciso ler pra devolver. Mas Chernobyl é algo que eu escuto desde quando eu era criança. E falo que é maravilhoso, que você precisa ler, você precisa se emocionar com esse livro aqui. Então vou acabar lendo Vozes de Chernobyl. Da Svetlana Alexsevich. Que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano, de 2015. E agora, um autor que já conheceu pessoalmente. Eu escolhi André Bianco, os sete. Gosto muito do André Bianco, eu sei que ele escreve super bem. Ele principalmente escreve sobre vampiros, que eu amo. E eu tenho muitos livros dele, mas eu não li nada ainda. Então, por favor, vamos finalmente ler André Bianco em 2017. Vocês vão me acompanhar aí nisso, hein? Engajamento Político. Eu não tenho certeza, mas eu creio que isso encaixa. Porque eu já ouvi alguém comentando aí. Mas eu precisava encaixar esse livro esse ano. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu coloquei ele como Engajamento Político. É uma meta minha. Acho que é o maior livro que eu tenho aqui na minha estante. E eu fiquei meses e meses e meses namorando esse box aqui. E ficava procurando promoções. Aí, quando eu encontrei um preço legal, tirei o dinheiro do cofrinho e comprei. Então, eu preciso ler. Com certeza, eu preciso ler. Agora, é o tópico. Número 9. Livro que você ganhou de um amigo. Esse livro aqui, acho que eu ganhei no máximo há duas semanas. Caixa de Pássaros. É da Josh Marlermann. Eu acho que é o Josh Marlermann. Compositor e cantor da banda Rocky Rye Strum. Meu, e eu já comecei a ler. E é um livro surpreendente. Vi muita gente falando bem. Eu já estou gostando dele, tá? Então, ganhei do amigo. Ganhei do meu amigo, o Elison. Padrinho do meu casamento aí. Obrigado, Elison. Caixa de Pássaros que eu já estou adorando. Um livro com romance psicológico. Eu escolhi Do Casmurros, do Machado de Assis. Do Do Casmurro aqui, falta acho que três folhas para eu ler. Duas. E eu tenho uma linha de quando eu estou gostando do livro, eu economizar ele e demorar para ler o final. É o que está acontecendo com esse daqui. Eu já larguei ele, já estou lendo outras coisas. Mas eu ainda não li o final desse livro. Do Casmurro se encaixa no romance psicológico. O porquê romance psicológico é aquela história que mais se pensa, mais se fala. Não é bem a palavra. Mas discute, discursa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O ângulo vai estar um pouquinho diferente agora, porque a hora que eu terminei de gravar o vídeo, que eu fui conferir, que eu achei que tinha gravado todo o vídeo e tal, eu vi que não. Que ele parou na hora que estava falando de Do Casmurro. Então, se isso for alguma coisa do além, falando não, você não vai conseguir editar e postar esse vídeo, igual você fez no ano passado, não. Vamos contra essa coisa do além. Então, vamos continuar. Nem lembro onde que eu estava, mas eu estava falando de Dom Casmurro. Que Dom Casmurro, sim, eu gosto muito, estou gostando muito de Dom Casmurro, que é um romance psicológico e, minha gente, eu não sei se eu já falei isso na outra parte, se eu já falei eu vou cortar, senão vocês vão ver essa minha parte aqui da edição. Que é o seguinte, falta duas folhas para eu terminar de ler Dom Casmurro, mas eu estou economizando, porque quando eu gosto do livro, eu não quero que ele acabe. Então, eu já comecei a ler outros livros no lugar desse e esse aqui ainda não terminei, minha gente. Então, olha só quem diria, Dom Casmurro aí na minha vida. Então, eu vou abrir aqui de novo o caderninho, porque eu já tinha fechado, afinal, a meu ver, eu já tinha terminado esse vídeo, mas não, fui enganada pelo além. Então, terminando o romance psicológico, o próximo tópico é o livro escrito antes do Renascimento. E aí, eu tinha procurado e visto que Renascimento não tem exatamente um ano exato a partir dele, mas considera-se que seja a partir de 1300, já é considerado que tenha começado o Renascentismo aí. E aí, nessa época, ou antes de 1300, nós temos livros bons, só que livros bem difíceis de ler, por exemplo, Ilíada, né? Tem outros, mas eu lembro desse no momento. E eu não queria ler algo assim tão pesado. E eu acabei encontrando aí, fazendo o desafio também, uma garota que agora eu não lembro seu nome, mas eu vou procurar e vou deixar aqui todos os créditos devido, e somente pela sua indicação, que é A Arte de Amar do Ovidio. Ele é escrito, sim, bem antes de Cristo, e se encaixa nisso, num escrito antes do Renascimento. E eu acho que eu vou gostar bastante aí desse livro. É um livro resenhado pelo Livrada. E aí, quando eu fui entrar lá no blog do Yuri, eu olhei, 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 eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que comprar um livro que tem aqui resenhado, porque eu não vou ter nada na minha estante que se encaixe. E aí, olha só que engano meu, porque eu achei do Philip Hoff, o Professor de Desejo. Esse livro foi um livro também presenteado para um amigo, que na verdade foi minha prima, há uns 20 anos atrás, eu já tentei ler ele duas vezes, uma das vezes eu quase até terminei, mas eu não sei o que que houve, também eu larguei. E agora, finalmente, vamos sim ler Professor de Desejo, do Philip Hoff. E eu escuto o Yuri falar muito desse escrito, eu escuto que ele gosta bastante, e não me era estranho esse nome, sabe? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava de onde, e era exatamente da minha estante. Então, desse ano não passa, garoto. Respondência barra epístola. E aí, eu não sabia que livro que eu ia encaixar aí, procurei na minha estante, eu vi que eu não tinha, eu até tinha, mas os que eu tinha já foram livros, parecem. E aí eu descobri que, jogando lá no Wikipedia, que Carrie, a estranha do Steve King, que é aquele famosinho lá, ele se encaixa assim em um romance epistolar. Por quê? Não há cartas, mas também é considerado um romance epistolar, aquela história que você conta-se, através de jornais, artigos científicos, de trechos de jornais, de trechos de revistas, e aquele livro é intercalado entre esses trechos de jornais, revistas, livros, artigos científicos, e a narração do dia a dia ali da Carrie e dos personagens do que do universo maravilhoso do Steve King. E, olha só que felicidade minha, Carrie, a estranha, foi o primeiro livro que eu li em 2017. Então, esse tópico já está concluído, minha gente. O próximo lugar que já esteve, esse livro aqui, eu acabei escolhendo porque eu quero finalmente terminar de ler essa série. Como eu disse para vocês, eu enrolo quando eu gosto de um livro, e isso acontece também com séries. Essa daqui é a série dos Instrumentos Mortais da Cassandra Clarence, é o número 9, número 9, número 6, esse é o último. Eu já li os outros, acho que o último, antes desse eu li em 2015, e agora, por favor, vamos ler em 2017, que é Cidade do Fogo Celestial. Esse livro se passa no submundo, não, eu não estive no submundo, mas, quando Clarence não está no submundo, ela está em Nova York. Então, por isso que eu acabei escolhendo esse daqui. O último desafio dado pelo Yuri, porque se ele não indicasse para a gente, ninguém iria indicar, então nós precisamos ler, que é Vida e Destino, do... Ah, eu não consigo ler o nome do escritor, porque estava no meu celular, e agora eu estou terminando de gravar com o celular, então... Mas é Vanilla alguma coisa que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, e é isso, e vamos correr atrás dos outros 14 livros para ler, porque eu já li um. Sim, eu quero muito editar e colocar esse vídeo para vocês conhecerem, tá? Então é isso aí. Beijinho, gente, e até a próxima. Ah! Então, deixa eu mostrar onde eu estou anotando aqui. Eu fiz o planner. Ó, e aqui eu estou anotando, ó. Aqui é o desenho da minha estante, aqui é o desafio livrada, e aqui 12 livros para 2017. Aí aqui, essa primeira parte da estante, são os desafios livrados, os livros do desafio livrada. Eu mudei um ou outro, aqui eu não tinha colocado, porque eu não sabia que eu ia ler ainda o vídeo. E aqui, o rei, eu mudei para o Pecados da Casa Borja. Aqui são os livros dos 12 livros para 2017. Os em brancos é porque não é o primeiro, sabe? É uma segunda, uma terceira de uma série, então eu não sei se eu vou ler. E aqui outros aleatórios. Então, os pintados são o que eu já li, infelizmente eu só li dois livros e cinco. Então, é isso. Tomara que agora dê certo. Então, até a edição e até a próxima. Tchau!